Música Glória Menezes e Tarcísio Meira Não há como desvincular a vida de Glória Menezes e de Tarcísio da história da televisão brasileira Eles se conheceram nos tempos da radionovela Um Pires Amargo, em 61, na TV Tupi No ano seguinte casaram-se e continuam juntos até hoje Tarcísio, filho, é o único fruto da união Casal exemplar, Glória e Tarcísio mostram que se dão bem dentro e fora de cena Já atuaram juntos em mais de 15 novelas Música 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 Música